Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Osmar Cola e olha só, já vai se inscrevendo aí, clica em se inscrever. Se você gosta de marketing digital, redes sociais, automações, clica em se inscrever para você não perder nenhum dos vídeos novos que aqui eu lanço, tá? Dica especial agora para você também que quer aprender a vender na internet com anúncios pagos no Facebook Ads e não só aprender, você vai receber aí também dentro do treinamento método subindo vendas, produtos que já são validados, produtos que a gente já vende aqui, que fazem sim vendas todos os dias e aí você vai ter acesso a estes produtos, tá? E outra aí, sempre todo mês, sempre que sair atualização, produto novo que for validado e está vendendo, vai ser postado naquela área de membros, você tem acesso para você sempre tendo vídeos, vídeos não, cursos aí, PECs, cursos, tudo produto novo para você vender todo mês aí, faturar com isso, tá? Então se você tem interesse, a gente está finalizando ele e a gente está falando tudo sobre ele, deixando aqui dentro do Dicas de Marketing Digital, tá? O link está aqui na descrição do vídeo, entra nesse grupo aí, até porque você vai receber vários vídeos e dicas lá dentro também, que você pode estar acompanhando, tá? Vídeo de hoje, vamos lá mostrar para você como criar estratégia para você criar um anúncio usando a inteligência artificial, o tal do chat de PT, que todo mundo está aí, usa e já usa e então temos que aproveitar, tá? E para isso a gente vai fazer o vídeo, não é longo, fica comigo, três simples passos para você criar tudo aí e já depois colocar rodar na tua campanha aí, tá? Aqui a gente vai falar sobre, vai deixar uma palinha, tá? E claro que lá dentro do método tem um site, uma forma de você criar com a inteligência artificial bem completa, e Zanda criando sua persona, o público de interesse, segmentação, tudo de forma automática mesmo, tá? Vamos lá, vamos para a tela. Muito bem pessoal, para isso eu vou usar essa plataforma aqui, tá? Que eu uso aqui. Se você tiver interesse, tem vídeo sobre essa plataforma aqui, é uma plataforma, já vou falar um pouquinho sobre ela, só dou 10 segundos, porque depois tenho certeza que vai ter comentários perguntando qual era a plataforma que você estava usando. Ela tem aqui, tá? É o... várias, várias inteligências artificiais dentro desse site aqui, tá? E ela tem várias funções, né? Você consegue criar imagens, consegue criar, fazer pesquisas, ter o ChatGPT4, né? Que é pago, mas tem aqui dentro ele para você usar, olha só aqui, ó, o ChatGPT4 Pro, o Gemini Advance, o Dali 3, esse aqui também é para criar imagem, é muito top, o Leonardo Ia, então assim, tem aqui no dashboard, você vê que tem mais, mais imagens, tem o completo daí, né? Tem tudo aqui, né? Na dashboard aqui, deixa eu só abrir, tá um pouquinho lento aqui, mas vai abrir. Pronto, abriu aqui, você pode ver que tem tudo isso aqui, tem Copilot, e o Leama 3, que é da meta, né? Então, que é o que acrescenta mais, né? Então, olha só, vamos lá, eu vou voltar aqui de novo, vou dar sequência então aqui, se você depois tiver interesse nessa ferramenta, tem um link aqui, ou vídeo aqui no canal, né? Só falando sobre essa ferramenta aqui, eu também posso deixar no card para você depois continuar. ChatGPT4, e olha só, três simples passos para a gente fazer aqui, tá? Então, olha só, eu já criei aqui no bloco de nota, esses três simples passos, que a gente vai criar aqui, em início, eita, de começo a gente vai criar a nossa persona, tá? Então, eu coloquei aqui, a nossa, essas, bom, eu vou, já vou colando lá, e vou pedindo, tá? Eu já vou colocar aqui, ó, para ele, ó, anota esses dados para usarmos depois. Uma mulher, mulher de 28 anos, namorando com filhos, renda de aproximada de mil, é... Deixa eu arrumar aqui, mil e trezentos a dois e trezentos reais, ensino médio, tem dificuldade em encontrar uma forma de aumentar sua renda, sem condições para muitos investimentos, vou colocar um ano, um pouquinho aqui, muitos investimentos, ela gosta de estudar, tá? Isso aqui é um prompt que eu vou colocando aqui para criar a persona, tá? Isso aqui você pode estar usando para criar um produto, para vender um produto, ou várias outras coisas, tá? Você pode ver aí o que se encaixa para o teu segmento. Então, é isso aqui, mais ou menos eu vou criar uma persona sobre isso, tá? Depois eu vou oferecer para ela algum treinamento, alguma coisa. Então, eu clico aqui, agora ele vai criar aqui para mim, né? Vamos ver aqui se ele cria para mim. A persona para mim, ó. Ó, exato. Dados anotados. Perfil mulher de vinte e oito anos, namorando com filhos, renda de mil e trezentos a mil e dois mil e oitocentos, ensino médio completo, foi ensino de médio, é, ensino médio, coloquei, tá certo? Objetivo aumentar sua renda, restrições, dificuldade em encontrar formas de aumentar sua renda, sem condições para muitos investimentos. Exatamente, ó. Interesses, gosta de estudar. Esses dados serão, né, úteis para fornecer sugestões personalizadas diferenciadas para atender as necessidades, circunstâncias específicas dessa pessoa. Olha aí que legal. Aqui ele criou os dados que a gente já pediu para ele anotar, tá? Agora vamos para o segundo passo aqui. Eu vou pedir para ele, então, criar agora as copies para esse tipo de pessoa, para esse tipo de anúncio que a gente vai criar aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui para ele. Eu preciso de quatro copies, tá? Inteligência Artificial. Lembrando, tá? Fortalecer aqui para você também que eu estou usando o ChatGPT 4 Turbo nessa plataforma, que você pode usar o ChatGPT 3.5, o ChatGPT On, o gratuito, também tem aqui o gratuito, né? Pode estar usando ele também, não tem problema nenhum. Ele vai te fornecer esses dados igualmente, tá? Fica tranquilo. Não precisa ser o ChatGPT Pro, Turbo, nada. Pode ser o grátis, tá? Preciso de quatro copies para anúncios no Facebook Ads que eu vou fazer com foco em vender para essa pessoa, tá? Então, aqui, vamos lá. Peço agora para que ele crie quatro copies para mim, tá? Então, eu vou pedir, ele vai criar aqui para mim quatro copies. Aqui, já começou, ó. A primeira. Quero aumentar. Vamos deixar ele terminar aqui. Então, terminou. Quero aumentar a sua renda sem investir muito. Daí o corpo, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se está em inglês. É, deixa, deve estar em inglês. Não, deixa assim. Você tem ensino médio e está procurando uma forma de ganhar dinheiro. Oferecemos cursos online flexíveis e acessíveis que podem ajudá-lo a adquirir novas habilidades e impulsionar a carreira. Olha só, você já deu para entender que essa pessoa que ela quer aumentar a renda dela, né? Ela está buscando uma forma, ela está buscando uma forma, ela tem já um ensino médio, mas ela procura uma forma de ganhar mais, né? Então, aqui nós estamos já dando também a solução para ela, né? Ó, oferecemos cursos online flexíveis, tal, 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 tá? Copy 2. Mães que querem equilibrar, porque ela tem filhos, né? Lembra? Então, mães que querem equilibrar trabalho e família, sabemos que equilibrar trabalho e família podem ser um desafio. Nossos cursos online são projetados para serem flexíveis e acessíveis. Então, assim, olha que legal essa segunda copy também. Ó, aumente sua renda com as habilidades que você pode aprender online. Então, aqui, ou seja, resumindo. Ele criou quatro copies agora para nós aqui, tá? E agora, esse aqui, então, vamos lá para o último passo aqui agora, que eu vou pedir para ele isso aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui, tá? Você pode depois estar copiando aqui com calma tudo isso que eu estou fazendo para você fazer o seu aí também, montar o teu aí e bem tranquilo, tá? Lembrando que no treinamento Método Subindo Vendas tem uma plataforma, uma ferramenta lá que show de bola. Ela faz, ela cria a persona, ela cria os interesses, ela cria tudo, cara, é incrível. Mas beleza, vamos lá, vamos dando sequência aqui. Vou fazer uma campanha com foco em vendas no Facebook Ads. A estrutura da campanha vai ser uma campanha, tá? É uma campanha, pessoal. São três conjuntos de anúncios e três, eu não vou colocar dois nenhum, eu vou colocar três também imagens, tá? Criativos. São três anúncios por conjunto, tá? Esses três anúncios por conjunto, se você entender bem, são três imagens, tá? Para ser bem simplificado. Preciso que monte as cópias para cada criativo me sugerindo a ideia da arte e também o texto da legenda. Quero ideias de segmento de público. Então aqui eu estou pedindo para ele também ideias de criativo e quero que ele segmente o público para mim, tá? Então, vamos lá. Aqui ele vai finalizar deixando tudo prontinho para mim aqui. E aí, claro que ele vai dar as ideias e imagens e a gente depois também pode estar criando as imagens aqui ou em qualquer outro lugar. Pronto, criou aqui para nós. Então, ó, estrutura da campanha. Campanha, aumento de renda para mulheres com ensino médio, tá? Conjunto, um conjunto. Curso online flexível e acessíveis. Público, público-alvo, ó. Mulheres de 25 a 35 anos com ensino médio completo. Renda entre, tá? Interesses em desenvolvimento pessoal. Esse aqui já é o interesse, tá? Desenvolvimento pessoal para você colocar. A idade que no público você vai colocar já está aqui, tá? Então, entendeu? Olha que legal. Campanha, conjunto, público e o interesses aqui. Já está aqui, olha. Ele já deixou tudo prontinho para você. A arte. Imagem de uma mulher estudando online com um sorriso no rosto, tá? Legenda. Quero aumentar. Olha que legal, cara. Olha aqui, ó. Quero aumentar a sua renda sem investir muito. Nossos cursos flexíveis, tal, 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 que ele já criou a legenda também. Lá, adquirir novas habilidades, impulsionar sua carreira, tá? Conjunto 2. Equilíbrio entre trabalho e família, tá? Então, mesma coisa que o público. Aqui, o público-alvo é a mesma coisa, né? Só que ele mudou aqui, ó. Interesse em equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Ele viu que aqui é desenvolvimento profissional. Aqui é equilíbrio. Já mudou o interesse, tá? Então, olha só. E aqui, imagem de uma mulher trabalhando em casa com um bebê no colo. Olha que legal, tá? Aqui. Depois a arte. Tá, tá, com o bebê no colo. Já coloquei. Mães. Aqui outra. Mães que querem equilíbrio, trabalhar em família. Nossos cursos, tal. Cara, olha. Ele criou aqui todas as campanhas, né? Os conjuntos, tá? Todos que foram pedidos pra ele. Deu a ideia pra nós aqui também da legenda. Já deu a legenda. Já deu a ideia da arte que é pra fazer. Aqui tu poderia também tá pegando o quê? Aqui, ó. Imagem de uma mulher sorrindo. Por exemplo. Tu poderia pegar esse aqui e vir aqui no... Aqui dentro também tem... Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se ele faria pra nós aqui. Vamos ver aqui. Aqui dentro, tá? Você pode vir aqui dentro. Tem o Leonardo e a também. Mas eu vou vir por aqui. Vou colocar aqui. Essas ferramentas, elas trabalham muito com... É, vou deixar assim só pra exemplo, tá? Vamos ver o que ele criaria aqui. Mas a gente também pode tá acessando aqui. Eu vou colocar já o Leonardo e a... Que pra vocês verem que é gratuito, tá? Você não tem dificuldade pra você encontrar uma imagem perfeita, tá? Vai abrir o Leonardo e a... Enquanto ele abre, vou voltar aqui. E olha aqui, ó. Ele criou aqui uma imagem... Segundo... Seguindo o que eu escrevi ali, tá? Então, uma imagem de uma mulher estudando online com um sorriso no rosto, tá? Olha aqui. Show. Tá? Eu poderia, claro, melhorar aqui também isso aqui. Posso tá dando uma melhorada. Vou voltar lá aqui porque depois eu vou mostrar pra você fazer ali no... Tá? Então, estamos aqui novamente. E olha só aqui. Abrimos aqui o Leonardo e a... O Leonardo e a... Também tem naquela plataforma, né? Bem lembrado. Também. Mas vamos fazer por aqui pra mim mostrar pra você aqui. Deixa eu abrir aqui. Cadê tão? O site aí tá tenebroso. Tá bom. Vamos aceitar isso aqui então. Agora que a gente aceitou. Beleza, né? Tá bom. Então. Beleza. Vamos fechar aqui. Criar imagem. Clicamos aqui. E vamos colocar o nosso prompt aqui. O prompt. Deve ser em inglês, mas eu vou inserir. Eu vou colocar português mesmo. Já colocamos aqui pra ele gerar. E ele vai criar quatro imagens. Podia ter pedido pra ele colocar só uma, né? Só pra teste, né? Mas enfim. E olha que bacana aqui as imagens. Aí você tem quatro imagens aqui então que você pode tá escolhendo, tá? Qual delas você quer. Só basta clicar aqui em cima. Olha aí. E clica aqui pra baixar, tá? Então olha aí a imagem que ele criou pra você usar nos seus criativos depois, tá? Então mostrando pra você aqui que, claro, ainda tem... Você pode tá configurando, melhorando mais ainda. Colocando um prompt de comando melhor. E tudo mais. Mas mostrei pra você aí como você cria as tuas imagens. Então você vem aqui e pega... Só seleciona aqui o texto. Coloca lá. Pode usar aqui dentro dessa plataforma se você quiser. Tiver ela, no caso. Senão você entra ali no Leonardo Diá. Entra em outras plataformas de imagens que você vai conseguir. E aí depois, agora pessoal, a partir desse momento aqui. Tu tem toda a tua campanha pronta, montada aqui. E é só ir lá no gerenciador de anúncios. E criar a sua campanha a partir dessa estrutura que ele já te montou. E deixou prontinha pra você, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito bem, muito bem. Espero que você tenha gostado. Deixa um curtir aí se você gostou do vídeo. Deixa o seu comentário se você tem alguma dificuldade. Se você quer um vídeo específico aí pra mim. Coloca aí embaixo na descrição. O que você tem interesse em saber sobre marketing digital. Sobre anúncios pagos. Sobre campanhas. Sobre produtos. O que você precisa aí. Coloca na descrição aí. Até porque são sugestões. Pra mim é bom. Coloca aí o que você gostaria. Qual é o próximo vídeo que você gostaria de ver. E aí a gente vai criar esse vídeo aí pra você. Tá ok? Então olha só. E também, lembrando, reforçando, se inscreve no canal. E na descrição do vídeo, tá lá. Dicas de marketing digital. Entra lá se você tem interesse em aprender mais sobre marketing digital. E, claro, depois ter interesse em entrar lá no nosso método Subindo Vendas. Beleza? Então agradeço você que assistiu o vídeo até agora. Forte abraço. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho